Noite de Luz Pobrezinho nasceu em Belém Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Mãe Ruth, pastor Alcir Feliz Natal E um ano novo 2013 Cheio de amor, cheio de paz Nesse mundo, cheio de carinho As saudades são grandes E esperamos nos ver Nesse ano que, se Deus quiser Um beijo grande Da gente, uma lindagem a vocês Que a gente está fazendo aqui Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus